2 milhões de reais. Esse foi o valor economizado pelo Ministério da Justiça em 2015 com a informatização de documentos. A economia vem da redução da compra de papel, serviço de postagem, impressão e transporte. Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o sistema eletrônico é cedido gratuitamente para os órgãos públicos do Executivo Federal.